A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. O CTG Província de São Pedro escolhe no próximo domingo, 20 de novembro, o novo patrão da entidade. Com apenas uma chapa inscrita para a eleição, a votação ocorre entre as 13h30 e as 17h, nas dependências do CTG, na Avenida Cisbrasil, na entrada da cidade. Uma urna estará disponível para votação que pode ser feita por sócios em dia com a entidade e também por sócios remidos, com direito a voto. Segundo a atual patronagem, o CTG tem cerca de 60 sócios ativos na entidade.